Oi, pessoal! Oi, Sara! Oi! Tudo bem? Tudo! Hoje eu trouxe um jogo super legal. É mais uma atividade, né? Olha as cartelas. Eu fiz várias cartelinhas com os números e as quantidades certinho do número. A criança vai ter que pegar tampinhas ou bolinhas de papel e colocando em cima e fazendo a contagem. Vai trabalhar o numeral, noção de quantidade, tá bom? Vamos fazer, Sara? Que número é isso daí? Seis. Sara, que número é isso daí? Oito. Ah! Ai, você já colocou? Conta aí pra ver se tem oito. Não tem problema não. Conta aí pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, que legal! Vamos fazer mais um? Olha esse! Esse, que número é esse, Sara? Três. Três. Quantos tampinhos você vai colocar? Três. Três tampinhos. Vai contando. Um, dois, três. Muito bem! Vamos fazer mais esse daqui. Pera aí. Vamos escolher mais uma cartela. Olha esse, Sara. Que número é esse? Cinco. Cinco. Quantos tampinhos você vai colocar? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem! Vamos fazer mais um? Ah! Este é super difícil, Sara. É? Um. Ah! Pronto! E este também é difícil? Um. Tenho. Muito bem! Vamos dar tchau, pessoal? Primeiro, eu vou fazer quantos anos. Vou pegar a cartela e vocês verem quantos anos que eu tenho. Quantos anos você tem? Tem! Quantos anos você tem, Sara? Deuze. Deuze. Eu vou pegar aqui. As pantinhas que eu vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco anos! A Sara tem cinco anos. E a Sara adora jogos, né, Sara? E atividades legais. Tchau, pessoal? Tchau! Tchau, pessoal! Não se esqueça de escrever, acionar o sininho e deixe seu joinha. Um beijo! E não esquece de nos contar quantos anos que você tem, né, mãe? É, pode contar aí nos comentários. É. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.